Eu, com 21 anos de idade, conheci um cara, 40 anos de idade, ou seja, 19 anos mais velho do que eu. Ele era mais velho, mas ele era charmoso, inteligente, além de ser professor de jiu-jitsu, moitai e MMA. Só que ele era um cara que gostava muito mesmo de casa de swing, de homenagem, dessas coisas. Eu queria topar tudo com ele e na hora da fala, na hora da teórica, eu topava tudo, mas na prática sempre arregava, sempre recuava e dava um passo pra trás. A real mesmo é que eu falava que aceitava porque eu queria ficar com ele, queria que ele se sentisse prazeroso ali naquele momento do meu lado, não queria desmerecer o que ele gosta. Mas no fundo eu nunca gostei disso, eu sempre tive um receio, eu sempre fui meio monogâmica, gostar de uma pessoa só, ser fiel a ficante, essas coisinhas assim. Então, era uma coisa que me incomodava, mas ai, eu nem ligava tanto. Até que um dia, o meu pai simplesmente foi me buscar na academia, porque tava chovendo e tava noite, e ele viu o meu professor vindo com a minha mochila, e meio que, tipo, meio próximo de mim, pareceu um casal vindo andando. E quando meu pai viu aquela cena, ele começou a falar na minha cabeça, né? Que isso, esse cara mais velho, cara de homem que bate em mulher, ele tem uma cara de que... Ai, olha, esse homem é muito velho pra você, eu não quero você andando com ele, eu não quero ele na minha família. Não quero você se relacionando. Aquilo ficou dentro de mim? E é óbvio que eu não deixei de ficar com ele, porque eu amava muito ficar com ele, ele comigo e... Mas ai, automaticamente, a gente não... não pôde acelerar, digamos assim, né? Ele não vinha na minha casa, por conta dos meus pais não quererem, eu não ia na casa dele com os pais dele. E a gente passou a ficar meio escondido. Isso me incomodava, isso me doía, eu querer ter um relacionamento, eu querer ser feliz, próspero. Eu ficava, poxa, mas ele é um cara legal. Mesmo ele tendo esses defeitos, né? De gostar de casa de swing, na minha cabeça, naquele momento, com aquela visão que eu tinha, tava tudo bem. E eu sempre fui uma menina que fiz faculdade, então eu saía da faculdade, eu ia pro trabalho, do trabalho pra faculdade, passava na casa dele, eu sempre comprava as coisinhas que ele tava precisando, sempre ajudava, sempre pagava uma coisa ali, uma coisa ali, sempre fazendo coisas. Quando deu um ano e seis meses de relacionamento, teve um dia, assim, que ele começou a ficar frio comigo. Eu não sabia o que tinha acontecido, ele não me explicou o que aconteceu, eu tentei conversar. Ele não quis explicar, simplesmente virou pra mim e falou. Que não queria mais ficar comigo? Falei, tá bom. Mas eu não tava tão abalada assim, tanto que no outro dia eu saí com um cara que queria ficar comigo há muitos anos e saí com ele. Mas ele só queria me usar. Na verdade, ele era casado, separou da mulher, se divertiu e depois voltou com ela. Me senti péssima por isso. E fiquei pensando, caramba, como que eu consigo atrair tantas pessoas ruins, assim, na minha vida? Não é possível que eu seja uma mulher ruim. Comecei a querer ficar de boa, ficar na minha e mentalizar uma prosperidade, um relacionamento bom com uma pessoa boa. E aí eu falei, ai cara, vou baixar o Tinder. Nossa, que contraditório. Você quer evoluir, tá baixando o Tinder? Pois é. Eu evoluí e baixei o Tinder pra conhecer pessoas novas. E aí, lá estava eu, né, brincando ali com os boys, quando veio um rapaz, muito bonito. Eu li a descrição da bio dele e ele é geminiano, assim como eu. Um cara muito inteligente, muito legal. Tem dois filhos adolescentes. E a gente começou a conversar. Me falou que ele era recém-separado. Ele foi me encantando com o jeitinho dele de conversar. Mas eu, como já estava, digamos, com o sentimento fechado pra outros tipos de relacionamento, pela experiência que eu passei com esses dois últimos, fiquei um pouco pé atrás. Decidi pesquisar ele em todas as redes sociais. Enfim, tudo que ele me contou ia batendo com o meu GPS ali, com o que eu estava, né, buscando. Cheguei a procurar ele até no site da polícia pra ver se não tinha passagem. Porque eu não queria me envolver mais com ninguém, sabe, que viesse a ficar me enrolando ou que o meu pai viesse a querer me proibir de ficar junto. Enfim, a gente foi se aproximando, se aproximando, se aproximando e a gente acabou ficando juntos. Hoje a gente é casado. Eu tenho um excelente, excelentes enteados. Meus enteados são lindos, são maravilhosos. Nós temos um bebê de oito meses. E eu casei com o amor da minha vida, com um cara incrível, com um cara maravilhoso. E eu sempre conto essa história pras minhas amigas, porque muitas pessoas criticam, julgam você conhecer alguém por aplicativo. Ai, porque é perigoso, porque não presta. Mas eu conheci um cara legal, pessoalmente, professor, sabe, que me inspirava ali, que estava comigo. Eu conheci uma pessoa incrível que não foi a metade do que o meu parceiro que eu conheci dentro de um aplicativo é. Então, é mais pras pessoas verem que nem sempre você conhecer alguém aqui é melhor do que você conhecer alguém virtualmente. Acredito que você pode encontrar o amor da sua vida através de um aplicativo, sim. Que romântico! Não, mas olha só, gente, muito legal mesmo a pauta desse vídeo. Porque é uma coisa que a gente fala muito, né? Você pega ali um professor mais velho, que não tem filho, né? Todo bonitão, garanhão. Só que aí o cara é viciado em menagem, em casa de swing, em fazer sexo com várias pessoas. Por um outro lado, você baixa um aplicativo e conhece um cara legal, maneiro, que quer ter um relacionamento, que já tem filhos, que é responsável e quer encontrar uma parceira pra divertir ali e passar os momentos mais família juntos. Então, não adianta a gente julgar, entende, aplicativos. Muito pelo contrário. Muitas das vezes a gente encontra o amor da nossa vida em um aplicativo e tá tudo bem. Você já conheceu alguém muito legal no aplicativo? Já namorou com alguém de aplicativo? Deixa nos comentários, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.